Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro Sou do campo da serra, onde impera o milheiro de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver brotar dessa fonte Sou do seio de minas Desse estado onde a mãe Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro Sou do campo da serra, onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver brotar dessa fonte Sou do seio de minas Desse estado onde amante Desse estado onde amante Eu sou o seu filho de filha de ferro Eu sou o seu filho de milho de ferro Eu sou o seu filho de filha de ferro